Um cuidado importante em clima de chuva é evitar o acúmulo de água em vasos e também pneus. Durante períodos chuvosos, a água pode se acumular em recipientes ao ar livre, como vasos de plantas e pneus velhos, criando um ambiente propício para a reprodução do mosquito da dengue. Para evitar esse problema, é essencial esvaziar regularmente a água acumulada tanto em vasos como pneus. Certifique-se de que eles estejam livres de água parada, inclinando os recipientes para drenar o excesso de líquido ou removendo completamente. Além disso, considere utilizar pratos sobre os vasos com areia, evitando o acúmulo de água. Essas medidas simples ajudam a prevenir a proliferação de mosquitos e reduzem o risco de doenças transmitidas por eles. Faça sua parte e mantenha seu ambiente livre de água parada em clima de chuva.